Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre Aqui no canal Então mano, deixa seu like aí Que eu sei que você vai gostar dessa mudança aqui do canal Primeiro, meu canal agora Vai ser mais de humor e mais de meme Não vai ser tipo aqueles vlogs Só com a câmera parada Não vai ser mais assim Quer dizer, vai ter essa série aí de vlog ainda Mas eu não vou trazer muito com frequência O que eu vou mudar aqui vai ser as duas séries Os Jogos da Rage, que faz tempo que eu não gravo Faz mais de três meses que eu não gravo essa série Que só tem dois episódios E eu vou fazer essa série com muito meme, mano Vai ficar uma série assim, meio que um vlog Mais pra meme, mais pra zoeira E a série Fantasy Responde Eu vou mudar também, vai ter muitos memes Vai ser só de meme Eu vou fazer na rua também Mas aí pra alguém falar alguma coisa Eu vou fazer na rua E mano, essa versão aqui do canal vai ficar muito bom Pra vocês que já viram E aí eu mudei a capa do meu canal, né Eu mudei a capa do meu canal Mudei a capa Mas ficou muito bom Eu gostei pra caramba dessa capa, velho Ficou muito boa, velho Eu também mudei o perfil Mas depois eu drogo o perfil Eu coloco uma foto mais... Mais, né Uma foto mais linda Eu também mudei o nome, tá O canal era Fantasy 07 Tudo maiúsculo Eu deixei só Fantasy em minúsculo, tá Eu tirei o 07 e deixei ele em minúsculo Vai ficar melhor E o que é que vai acontecer aqui no meu canal? O meu canal vai ter mais memes Vai ter muito meme Muito, muito, muito E também eu quero que vocês comentem Nesse vídeo aqui Pra eu fazer a série Respondendo Fantasy, né Fantasy Responde Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Da sua ajuda Preciso da sua ajuda Deixa aí comentários Não, não O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder E também, galera Tem muitas séries novas aqui no canal Que eu não vou divulgar agora, tá? Porque senão vão me copiar Vão me copiar do jeito que o YouTube é Alguém vai me copiar Então por isso que eu não posso falar o nome da série Mas vai ter muita série boa Vai ter série de lendas, tá? É só isso que eu vou falar Que é a câmera parada E ocultando lendas Lendas reais E também É isso aí Não, mas tem ideias, claro Eu tenho muitas ideias aqui Muitas ideias Eu tô com muitas ideias de tags De vídeo De muita coisa Mas eu não posso falar pra vocês Porque alguém pode me campear, né? Mas também eu posso dizer uma coisa aqui pra vocês Posso dizer uma ideia aqui pra vocês Porque a galera já conhece Todo mundo já conhece isso Que é o Travessão Vou fazer um vídeo especialmente Travessão, tá? Tentando acertar o Travessão Chutando a bola lá pro Travessão E vai ficar muito bom esse vídeo Eu tenho certeza que vai ficar muito bom E eu quero gravar com mais câmera, tá? Eu só tô com essa câmera Quando eu pegar outra Vai ficar bem melhor Porque eu quero mais sangue Mais edição E vai ficar muito bom E esse vídeo de hoje aqui É basicamente isso É basicamente eu explicando pra vocês O que vai acontecer com o meu canal É basicamente isso Eu vou mudar aqui o canal com estilo Vai ficar bem legal esse estilo aqui do canal Eu tenho certeza que você vai gostar Você deve tá falando tipo Nossa, que merda Mas não, galera Vai ficar um estilo muito bom aqui no canal Eu sei que você vai gostar Mas é isso, galera Vai deixando seu like aí Olha Deixa seu like aí Escreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Por que eu tô com a régua na mão? E é isso, galera O vídeo de hoje aqui Você deve tá pensando Nossa, que vídeo merda Eu achei que era um vídeo muito legal É um vídeo legal, né? Não é legal Mas é isso, galera Esse é o vídeo aqui Não se esqueça de assistir o vídeo de amanhã Diário da Zoeira O vídeo de amanhã Então, mano Essas duas séries Fantasy Responde E Diário da Zoeira Vai ser muito complicado pra editar Porque eu vou colocar muito memes Memes, memes E eu sei que você vai gostar Mas é isso, galera Esse foi o vídeo aqui Deixa seu like aí Se inscreve no canal Forte abraço Valeu, falou e Tchau Tô cansado, véi Tô tudo pra caramba, véi Mas eu acompanho o canal aqui Porque agora Essa nova leção Vai ficar muito boa Fui! Tchau